Transcrição e Legendas Pedro Negri Por ele você manda sua fotografia, a sua sugestão de reportagem e aquele flagrante aí da sua comunidade Neste momento nós vamos trazer destaque que vem da zona norte de Manaus De uma comunidade que teve a esperança da água de uma maneira realizada Só que depois causou um sério transtorno depois de uma obra de infraestrutura de uma avenida Estou falando de uma comunidade que fica entre o Santa Etelvina e o Rio Piorini Que já existe há mais de 15 anos E que a presença dos medidores de água infelizmente não são sinônimo de que o líquido saia pela torneira todos os dias Infelizmente Amaral, isso significa que eles ficaram Para poder dar um exemplo para vocês que os medidores não significam que eles terão o abastecimento regularizado dentro de suas casas Eles ficaram 15 dias sem água Imagina o que são 15 dias sem o fornecimento de água para tomar banho, para lavar a louça, para fazer a comida Tudo isso eles tiveram que se virar, porque da torneira mesmo só saía vento Vamos colocar na tela do programa da comunidade a denúncia que vem da zona norte A situação é tão complicada que a concessionária precisou mandar um caminhão-pipa para abastecer as casas Eu tenho que dar uns dois dias, porque falaram que eles vão abastecer daqui uns dois dias Então vamos esperar que dê essa água São mais de duas semanas sem fornecimento regular de água Um problema que se repete na comunidade Vista Alegre, zona norte da capital Para o Gabriel, a interrupção no fornecimento não reflete o valor da cobrança, que chega a quase 400 reais A Maria de Jesus também se sente enganada As contas estão pagas, o medidor está funcionando Mas a água que tem para as cinco pessoas da família vem do poço do vizinho Não dura nem três dias, porque a gente com criança em casa faz necessidade, toma banho, tem que lavar a louça Então não dá, esse balde de água não dá nem para dois dias Nós estamos escapando aqui, porque nós estamos trabalhando na construção E esse menino aqui tem um poço E realmente quer que eu liga a bomba aqui e chame essas vinhazinhas, enche o balde de vocês aí Essa aqui é uma que enche aí, para lavar alguma coisa Ainda segundo os moradores, não há um motivo certo para o problema de abastecimento Eles também reclamam da frequência de apoio dos caminhões-pipa 15 dias, 15 dias sem água, nem para beber, mano Sem nada, sem para lavar roupa, para nada As ruas mais prejudicadas são a Números e a Bom Jesus Mais de 100 famílias vivem no local Eu fico imaginando a criançada, que não tem culpa de nada Chegar suada depois do dia inteiro de brincadeira na rua lá E a mãe tentar dar um banho no filho e não conseguir 15 dias, minha gente, 15 dias sem água É muito tempo, né? E aí a gente traz aí essas informações para você Principalmente a gente mostrando aquela conta de 364 reais De um fornecimento de água precário, né? Sem nada, e quando vem é precário Porque é um absurdo 364 reais de água é uma conta enorme Nós mantivemos contato com a Manaus Ambiental E eles disseram que iam resolver o problema E a gente vai agora falar com a moradora Lá da Zona Norte, lá, a Dona Maria de Jesus Que inclusive aparece na reportagem Para dizer para a gente se já foi resolvido O problema do abastecimento de água O professor está me dizendo que caiu a ligação Da Dona Maria de Jesus Tenta restabelecer contato E a gente quer saber agora Foi restabelecido o fornecimento de água Ou não foi? Como é que está o fornecimento de água aí Nessa comunidade da Zona Norte? Porque desse jeito, isso é indigno Indignidade da pessoa humana Essa que é a realidade E não dá para a gente continuar desse jeito Amaral O que me surpreendeu, Marcelo Asma Eu já conheço a comunidade Vista Alegre Há algum tempo Inclusive na época em que sequer tinha asfalto E não tinha toda aquela infraestrutura ali Agora tem shopping ali perto Tem toda uma avenida nova Fiquei surpreso de ver que realmente tem medidor Colocaram a rede de distribuição de água Então tudo isso foi colocado Só que o problema agora foi outro A Manaus Ambiental disse que mandou técnicos Para verificar se há alguma obstrução Na rede de distribuição de água Que pode ser esse o problema Já que não havia problema nas bombas Que fazem, é claro, a transmissão da água Para a comunidade Vamos falar ao vivo com a Dona Maria de Jesus Que está lá na comunidade Vista Alegre Na Rua Bom Jesus E que informa para a gente por telefone Como é que está o abastecimento neste momento São 11 horas e 23 minutos Bom dia para a senhora, Dona Maria Bom dia, Amaral Como é que está a água por aí? Retornou? Já está normalizando? Olha, graças a Deus Ontem, pessoal, ontem à noite Hoje eu já estou fazendo o meu almoço Com a água aqui da torneira Coisas que a gente não tinha há 15 dias Graças a Deus Com a tua ajuda A ajuda do tempo Do agora Nós estamos com água na torneira hoje Que também a Manaus Ambiental Que fez de tudo para que a gente tivesse água hoje, né? Muito bem, é verdade Dona Maria, agora deixa eu mudar de assunto rapidinho Que bom que a água chegou E que a população já está mais tranquila Com relação a esse problema O que é que tem para o almoço aí? Hoje nós temos fígado Bife de fígado, arroz e macarrão Márcia Lajumar está querendo se escalar aqui Dá para passar aí depois? Claro, pode vir E o purê de hidratada Que é o top do fígado Bife de fígado Está acebolado esse bife de fígado, Dona Maria de Jesus? Está acebolado, ataca, tem de tudo Amor, tem tudo Está tudo junto Olha aí, bife de fígado, acebolado Tem coisa melhor, Maral? Não tem, não Dá sustância, dá ferro Obrigado, Dona Maria Pela participação ao vivo Por telefone com a gente Obrigada a você, Maral Que bom que a água retornou Qualquer problema Volte a entrar em contato com a nossa equipe A gente tem muito prazer em retornar aí, viu? São 11 horas e 24 minutos Parabéns também à Manaus Ambiental Que agiu rapidamente Fiquei surpreso Porque fui eu que fui lá fazer essa matéria No momento que entrei na rua Já estava lá o caminhão pipa Fazendo a distribuição de água Isso chama-se responsabilidade social No momento em que há um problema De abastecimento de água Esse problema é identificado E não se sabe, por exemplo Qual é a solução rápida para o problema A empresa tem que fazer isso aqui Antes, a gente observava algo diferente Que era o caminhão pipa De terceiros De pessoas que ganhavam muito dinheiro Distribuindo água pela zona norte Pela zona leste de Manaus Pelo menos 20 reais Cada camburão ali de 200 De 500 litros de água Que eram comprados pela população Que não tinham assistência A população não tinha assistência nenhuma Da concessionária No momento que faz isso A concessionária mostra que tem responsabilidade Responsabilidade social Mas também ainda precisa rever Alguns problemas no local Principalmente no que diz respeito Às cobranças absurdas Uma família com 4 pessoas Não pode pagar 364 reais por mês de água Isso é algo sério Que precisa ser avaliado É pontual Mas precisa ser avaliado Pela concessionária também Vamos em frente com o programa agora 11 horas 26 minutos Márcia A gente vai falar agora Vai mudar de assunto Amaral E vai falar sobre o plano De mobilidade urbana Enquanto esse plano aí Para a cidade de Manaus Está sendo discutido na Câmara Um seminário Debate os desafios da capital Para o transporte público E é essa matéria que a gente vai ver agora Coloca na tela Da faixa exclusiva para ônibus Ao transporte público eficiente Na Constantino Nery Coletivos, carros e gente Dividem espaços cada vez menores Muito complicado Falta de estrutura Sem padronização Falta padronizar aqui as calçadas Na cidade de Manaus É difícil, né? A gente corre o risco de sofrer um acidente também É difícil para a gente O plano de mobilidade urbana Prevê melhorias das calçadas Agilidade e conforto nos ônibus E menos tempo nos congestionamentos Só que para alcançar o ideal Grandes obras ainda são necessárias Uma das obras de infraestrutura É a construção do Terminal 6 No Santa Eteuvi Na zona norte da capital Previsto para ficar pronto No fim de 2016 A infraestrutura pretende dar mais mobilidade Ao transporte público Na zona que mais cresce aqui em Manaus O plano de mobilidade para Manaus É um planejamento para a cidade Dos próximos 20 anos Aí vem a pergunta Como planejar algo Que nunca foi planejado antes A discussão faz parte dos debates No primeiro seminário do Sinetran Para apontar soluções Ao transporte coletivo da capital É pegar boas ideias Que já tiveram Grande êxito em outras cidades E tentar trazer para a nossa realidade Eu sei que a gente não pode trazer nada pronto Mas vai ajudar a gente a conseguir uma solução Para Manaus Para o transporte coletivo Medidas a médio e longo prazos São essenciais Mas se nada for feito rapidamente A cidade pode até parar Manaus tem uma malha viária Ruim para o trânsito Para o transporte E o plano de mobilidade Mostra que nós temos que investir Nas duas coisas Nós não podemos investir num só Tem que investir no viário E na mobilidade Se não daqui a 20 anos Isso aqui vira um caos No impasse das soluções Está a faixa azul Defendida e odiada Ela ganha reforço Na experiência que vem de Minas Gerais O promotor de justiça Carlos Alberto Valera Defende a estrutura Como solução rápida Ao transporte de massa É preciso se estudar Pormenorizadamente A forma de fazer a faixa exclusiva E obviamente compartilhar isso Com as pessoas que serão direta Ou indiretamente afetadas Se isso não ocorrer Nós não vamos achar uma solução O diretor de transporte público De Belo Horizonte Também defende a faixa exclusiva Desde que haja planejamento Nós fizemos uma grande reestruturação Nos últimos anos No transporte público Em Belo Horizonte São 23 quilômetros De BRT E mais 80 quilômetros De faixas exclusivas A chamada aqui Faixa azul E a redução No tempo de viagem Que é o principal Quesito Que o usuário Quer Do sistema de transporte A gente teve uma redução De 50% Nos tempos de viagem Então isso é muito significativo O que permitiu também Colocar veículos Ônibus de melhor qualidade Inclusive com ar-condicionado O intercâmbio pode gerar Nas autoridades de transporte De Manaus Mais capacidade De gerenciamento E planejamento Para implantar O sistema de ônibus rápido O BRT E quem sabe Superar o desafio diário De transportar 900 mil pessoas Com dignidade Eu acho que tem que se tentar Eu acho que tem que se estudar Ver o que deu certo Em outros estados Como a gente está tentando fazer E tentar adequar Toda essa problemática A nossa cidade Eu acho que a gente precisa Eu penso que a gente A gente tem que tentar Achar uma solução Porque como a gente Sempre bate aqui O Amaral Principalmente falando Que é ambientalista Que é a favor Do meio ambiente E que sempre defendeu ali O transporte Por exemplo Por bicicleta Por ciclovia A gente precisa ter Essas alternativas Se a gente quiser Ir ao trabalho De bicicleta Tem que ter ciclovia E tem que ter um meio Para a gente chegar lá Nem que seja Para deixar o carro Em algum lugar estacionado Pegar a bicicleta Para poder ir Eu lembro que eu viajei A gente viaja de férias E vê locais ali Que tem as bicicletas Que a pessoa pode usar Um cartãozinho Para poder alocar a bicicleta Chega no outro ponto Coloca a bicicleta Já no outro ponto De receptação Ali da bicicleta Então a gente precisa Pensar Possibilidades Pensar alternativas Não dá para a gente Ver o trânsito Do jeito que está Sem horário para rush Não tem mais horário Para engarrafamento Qualquer hora é hora Para engarrafamento E principalmente As pessoas que não tem carro Que não tem o seu veículo próprio Poder trafegar com segurança Acima de qualquer coisa E depois com conforto Porque não dá para as pessoas Andarem com ônibus lotados Do jeito que anda Sem conseguir pegar o coletivo E ficar espremido E ficar espremido lá dentro Quando consegue pegar a Amaral Marcelo Asmaio Eu falava agora há pouco Da responsabilidade social Da Manaus ambiental E investir em mobilidade urbana Também é responsabilidade social É ter responsabilidade social O que a gente fala Volta essa imagem Cristiano Por gentileza Tem essas imagens Dos congestionamentos Aqui na capital amazonense Aquela imagem Desse último congestionamento Que o Cristiano Mostrou para a gente aqui É uma imagem que mostra muito bem Qual que é a rotina De quem mora na capital amazonense Do ponto de vista social Isso não é qualidade de vida O trabalhador passa em média Uma hora Uma hora e meia Perde esse tempo No congestionamento Seja no ônibus Ou seja no carro de passeio Está aqui, olha Volta a imagem lá, Cris Olha só Essa imagem demanda muito bem A falta de planejamento Em mobilidade urbana Não existe planejamento Eu defendo a bicicleta Defendo Defendo a bicicleta sim Aí o telespectador Que está do outro lado Pode dizer o seguinte Poxa Amaral Mas não tem condições De andar de bicicleta em Manaus Porque é muito quente Mas se anda de bicicleta em Belém Que é tão quente quanto Manaus É uma questão cultural Que precisa ser implementada Na capital amazonense Como alternativa Não é que todo mundo Vai ser obrigado a andar de bicicleta É alternativa Só que para se ter essa alternativa Tem que se ter também condições para isso E nós não temos Não tem nem espaço para carro E para moto Quanto mais para bicicleta É uma questão de respeito Mas é também uma questão de planejamento Manaus Demorou muito tempo Para ter um plano de mobilidade urbana E ele não pode ser desenvolvido agora às pressas Para tentar recuperar o tempo perdido O tempo que passou já era Ele tem que ser feito agora Com, claro Toda a tranquilidade necessária para que se tenha um plano robusto Com a participação intensiva da população Com todas Todas as audiências públicas Todas as audiências públicas Que sejam necessárias para o agregamento de ideias No momento em que o Sinetran também faz um seminário E busca bons exemplos E eu gostaria de falar disso Segura essa imagem Volta lá essa imagem, por favor No momento em que ele faz isso Faz isso preocupado com a questão do lucro Nós estamos falando do sindicato Que envolve empresas E essas empresas, é lógico Vão ter prejuízo No momento em que cada ônibus desse parado aqui Demorar mais que meia hora Para concluir o itinerário Isso é prejuízo Então que bom que pelo prejuízo Que eles estão tendo com o trânsito maluco de Manaus Estão pensando solução Porque pensar solução para o transporte público Também é diminuir boa parte Cerca de 30% De todos esses veículos Que estão aqui parados no congestionamento Porque hoje Quem gasta com gasolina cara Com manutenção de carro E perde tempo no congestionamento Faz isso porque não tem um transporte público de qualidade Então quem sabe no momento em que as empresas economizem Por conta da rapidez no transporte Elas possam investir em qualidade do transporte público Como se fez em Belo Horizonte, por exemplo É isso que todos nós esperamos Aí a Marcia Lasmar falou também do ponto de vista ambiental Para finalizar eu digo o seguinte Cada carro que sair aqui da Constantino Nery Que sair da Djalma Batista E não representar mais uma unidade poluidora Isso tem um impacto direto no meio ambiente da nossa cidade Na qualidade de vida das pessoas que estão respirando CO2 Enquanto estão paradas no congestionamento Ou você imagina que seu ar condicionado Vai filtrar todo o CO2 Não existe isso Está todo mundo respirando o mesmo ar poluído Das descargas de milhares de carros Parados nos estacionamentos Por horas extensivas Em uma cidade que como fica claro Foi desenvolvida Cresceu Sem nenhum tipo de planejamento Vamos em frente com o programa da comunidade Porque a gente tem também um flagrante Desse trânsito complicado O Ricardinho estava desesperado Para chegar em casa ontem E alguém tirou uma foto Mostra aí para mim Não é o Ricardinho Não é o Ricardinho Quem foi que teve essa ideia aqui? Não é o Ricardinho É o Chewbacca, né? Esse não é O Ricardinho estava desesperado para chegar em casa Por que, diretor Ivan Nascimento? Estava com Desarranjo intestinal? Foi Foi isso? Acertei, né, Ricardinho? Ricardinho está atento 11 horas 35 minutos Um abraço especial para todo mundo Que nos assiste no interior do estado Alô, Parintins Canal 22 Obrigado pela audiência Você que está em Tefé Canal 28 Alô, Tefé Obrigado por nos acompanhar todos os dias Você que está em Coari Nós somos o Canal 25 A TV em Tempo Chega também em Coari Agora aqui pertinho da gente No ramal do Puru Puru Alô, comunidade do Puru Puru Careiro Castanho Todo mundo ligado no programa da comunidade Tem gente que está dando tucunaré Essa época lá? Eu acho que está, viu? Lá no Lago do Anvés está bem seco também Está dando lá? Está não, Carlinhos? Está não, né? Mas estamos chegando na época também do abacaxi Puru Puru tem festa do abacaxi, viu? Festa do abacaxi Lá no ramal do Puru Puru É uma beleza Tem uma galinha caipira guisada Que é demais Ai, ai Vou dar uma pausa para respirar Enquanto a Márcia Lásmar traz uma dica para você 11h36, fique atento Amaral, joga para mim que eu vou resolver aqui Vou te dar uma dica para você que está aí do outro lado Eu sempre estou aqui falando do Imecap Hair Mas hoje eu não vou falar Hoje eu vou comprovar Vamos ver esse depoimento? Olha só Eu comecei a perceber que meu cabelo caia muito no banho Ele é bem fininho Então eu passava o condicionador e perdia muitos fios Ai eu resolvi tomar o Imecap Hair E o resultado foi ótimo Porque ele parou de cair Ganhou força Eu senti que estava mais brilhoso O volume Enfim, estou muito feliz com o resultado Viu aí? Imecap Hair funciona mesmo Se seus cabelos estão caindo Quebradiços, fracos e sem vida Comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair Seus cabelos vão ficar lindos Brilhosos, fortes e saudáveis E você vai notar a diferença em pouco tempo, viu? Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Nas drogarias Angélica e Farmabem E você já sabe, hein? Não troque de produto Troque de farmácia Amaral é com você Obrigado, Márcio Alasmar 11 horas 37 minutos Já já depois do intervalo Tem destaque de polícia Na tela do programa da comunidade As imagens da quadrilha Que atuou rapidamente Com a participação de uma funcionária Para assaltar uma loja de materiais De construção aqui da capital Todos acabaram nas mãos da polícia Destaque que você acompanha Já já com a gente Obrigado pela sua audiência A gente vai voltar rapidinho Até já Tchau Tchau